Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu trago mais um vídeo e hoje eu estou aqui com mais uma gameplay de League of Legends. Estamos aqui com o segundo episódio da série de League of Legends e dessa vez, galera, vamos jogar aí uma partida 5x5 no mapa Summoner's Rift, normal aí, uma partida normal, certo? Estou jogando aí no meu top com o meu Atrox, Justiceiro, no time azul, junto comigo, temos uma Morgana, Sup, um Israel, ADC, um Ecarim, Jungle e um Gragas, Mid, certo? E no time inimigo, o time roxo, temos um Blitzcrank, que aparentemente deve ser um Mid ou algo assim, temos outro Atrox no top, um Tryndamere no Jungle, uma Morgana em Sup, ou ADC e uma Soraka também, né? Aparentemente, outro time é muito, mas muito noob, porque eles não têm um ADC, eles têm dois Sup's, Blitz e Soraka, três Sup's, na verdade, Blitz, Soraka e Morgana, e eles têm dois Tops, que são Atrox e Tryndamere, Então, provavelmente, o time inimigo vai ser muito noob, mas vamos ver qual é que vai ser aí, dessa partida, certo? O Atrox, galera, é um personagem que eu gosto muito, é um dos meus personagens favoritos, certo? Ele é um personagem que tem muito dano e pouca vida, isso faz com que o Atrox seja um dos personagens mais poderosos que tem, certo? Bom, pessoal, o Atrox, as habilidades dele são bem interessantes, a primeira habilidade, a habilidade que vocês têm que pegar, é essa habilidade aqui, Sede por Sangue ou Preço em Sangue, o que é essa habilidade? É a W, habilidade W, né? O que essa habilidade W faz? Quando ela está na ativa, ela faz o quê? Ela faz com que você dê um dano adicional em todo o terceiro ataque do Atrox, que causa 13 de dano, certo? Mas o problema é que quando essa habilidade está na ativa, todo o terceiro ataque do Atrox, você perde 18 de vida, e quando essa habilidade está na passiva, você restaura 3 de vida em todo o terceiro ataque do Atrox, aumentando para 46, se você estiver com menos da metade da vida. Então, essa habilidade é muito boa, porque você recupera a vida. Além disso, temos o E, que o Atrox desfere um poder com a espada, causando 8 de dano mágico, e 40% de lentidão no inimigo, né? O que? Ele se chama voo sombrio, e o que você faz? Você levanta voo e se joga no inimigo, causando 8 de dano físico, e lançando os inimigos, por causa do impacto do Atrox, por um segundo no ar. Então, você lança os inimigos no ar por um segundo, fazendo com que os inimigos percam 1 segundo de ataque, e você ganha muita vantagem com isso. A ult do Atrox é uma das melhores que tem também. A ult do Atrox é muito boa. O que ela faz? Ela aumenta a velocidade de ataque, ela aumenta... Como é que chama? O alcance do ataque, aumenta o poder do ataque, aumenta tudo, cara. E os ataques do Atrox, quando estão com a ult, ficam muito boas, galera. Muito boas mesmo. Os itens que você tem que comprar com o Atrox, é uma lâmina de Dora, uma poção de vida, e como item grátis, um totem da vigilância, para você sempre ficar com uma sentinela em mãos. É muito bom você ter esse item em mãos, que faz com que você tenha muito mais chance de achar os inimigos nas Brusts. Mas enfim, o Atrox é um personagem muito legal. Estou jogando com o Atrox aqui no top. Isso é uma coisa muito bacana, galera. Porque... É poucas vezes que a gente joga com o próprio personagem que a gente está jogando. E quando a gente joga com o próprio personagem que a gente está jogando, a gente vê os próprios defeitos do personagem. Isso é bem legal. Então, galera, a gente vai pegar aqui todas as habilidades do Atrox, né? Para já ficar com todas as habilidades dele. Vamos dando lentidão aqui no Atrox, né? É legal esse E, vocês utilizarem o E. Por quê? Porque a habilidade E faz com que você dê um dano no inimigo, né? Isso é muito bom, cara. É muito bom mesmo, galera. Então, a gente vê aí o que a gente vai fazer, né? Parece que esse Atrox é muito bom. Na verdade, não parece nada, né? Já tirei a passiva dele. Rapidamente tirei a passiva dele. Isso é muito bom. Muito bom mesmo, galera. A passiva do Atrox também é muito boa. Eu tinha esquecido de comentar esse detalhe. A passiva do Atrox é o seguinte, galera. Quando você morre... Quando o inimigo te dá o dano e você morre... Todo, 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 galera. Todo o dano que você deu ao longo de sua vida é revertido em vida para você. Então, é como se você tivesse ganhado uma nova vida. Uma nova chance de sair e sobreviver, né? Isso é muito bom, cara. Eu tirei a passiva desse Atrox majestosamente, certo? Sem nenhuma sombra de dúvidas, eu fui muito bem nessa rodada aqui. Nessa chance, né? Enfim, a Trinked voltou aqui, né? A Sentinela a gente põe aqui na Brust. Porque o Trynda, ele vai ficar na Brust. O Trynda é Sup, então... Quer dizer, o Trynda é Jungle. Então, ele vai ficar na Brust. Eu estou com muito mais farm que o Atrox. Quer dizer, eu não estou com muito mais farm que o Atrox. Por incrível que pareça. Certo? Eu não estou. Estou com menos ainda. O LOL, ele mudou um pouco. As habilidades do Atrox não estão as mesmas habilidades. Isso é um pouco ruim, de um certo modo. Mas, de outro modo, não é, né, galera? De outro modo, é muito mais interessante, né? Você tem que tomar cautela, a maior cautela de todas, né? Para não morrer. Porque o bagulho é louco, né, cara? Com 16, ele está com 17. O farm está meio que equilibrado. Eu tinha que estar com mais farm que ele. Sinceramente, né? Mas, tudo bem. Vamos ficar aqui para recuperar um pouco da vida, né? Olha aí o Trynda. Ele está lá no mid. Está tudo de boa, por enquanto. Eu pretendo fazer um triple kill com o meu Atroxzinho baroto. Meu Atrox maroto, né? Opa, acho que você errou a lentidão, hein, cara? Acho que tu errastes. Mas, muito feio, cara. Feio. Peguei a minha ult aqui, finalmente. É, velho. Minha ult. A ult gloriosa do Atrox. Beleza. Ele está com muito mais farm que eu. Quer dizer. Está bastante equilibrado, vamos dizer assim, né? Uma coisa muito interessante do Atrox. É que os itens dele. São muito bons, né? Você tem que fazer redestruído. Tem que fazer... Você deita por sangue. Que são itens de roubo de vida e velocidade de ataque. Que são muito bons também para descer e tudo mais. Mas, enfim, galera. O bot deles, o bot dos inimigos está podre, velho. Está podre, está horrível. Está nojento o bagulho, tá ligado? Então, a gente tem que aproveitar esse bot podre que eles têm. Ou não, né? Ou o nosso bot pode ser ruim também. E o deles, na verdade, é ótimo. E eu não sei, né? É, velho. Você está achando o que, Atrox? Você está achando o que, velho? Nasci em sangue, velho. Eu sou... Eu sou Atrox. Eu sou o Atrox. Caraca, mano. Esse carinha está roubando meus farms loucos, tá ligado? O maluco veio aqui para roubar meu farm. Fucking logic. Dane-se a lógica do bagulho. Enfim, galera. Acho que eu até posso voltar à base, né? Porque o Atrox está com um monte de itens melhores do que o meu. E eu vou voltar à base para comprar esses itens. Certo? Comprar aqui uma. Tem que fazer um rei destruído. Coisa básica de ADC, né? E vou usar um teleporte aqui, galera. Vai me ajudar bastante para pegar uns farms marotos. Esse Atrox joga muito bem, cara. Mas não tão bem quanto eu. Opa! Ah, caraca, velho. Como assim, velho? Como assim? Como assim, cara? Calma aí, velho. Não dá para entender muito bem esse cara. Ele não tem nada que faça ele ser melhor do que eu, tá ligado? Ele não tem melhor... Ele não tem... Um item. Como é que... Caraca, velho. Nossa, mano. Mas enfim. Vamos jogar aqui um pouco. Vamos lá. Eu perdi ali feio, né? Dei uma aqui para ele horrível, né? Mas beleza. Fazer o quê, né? Fazer o quê, cara? Fazer o quê? Ai, caraca. Ai, caraca, mano. Que podre que eu fiz, hein, velho. Isso é uma coisa muito ruim, velho. Mas muito ruim. Você não tem noção do que eu fiz, velho. Vocês não têm noção... Da merda que eu fiz, cara. Que merda, hein? Que merda, que merda. Não gostei do que eu fiz. Tô meio que remoendo aqui o negócio. Porque eu fiz uma merda gigantesca, cara. Grutesca, tá ligado? Uma merda sem tamanhos, cara. Sem tamanhos. Tô destruindo a torre aqui, inimiga. Eu ia conseguir se não fosse esse Atrox aí. Que chegou agora. É engraçado, mano. Não sei se ele tá com os itens melhores do que o meu, velho. Deixa eu ver, mano. Tá, agora ele fez... Tá, ele tá fazendo... Hã? Tá fazendo os itens nada a ver, cara. Eu tinha que ter matado ele, mano. Ah, velho. Eu que tinha que ter matado, velho. Que raiva no coração de... Meu Deus, velho. Caraca, hein, mano. Muita merda. Sai, velho. Você não vai daivar na minha torre, não, cara. Não vai daivar, não. Você não vai daivar, não vou deixar, entendeu? Essa aqui é a verdade. Eu não vou deixar. Essa é a fucking verdade, cara. Ele tá me arremessando no ar toda hora, cara. O que que ele fez? Não sei dizer. Tirou minha passiva. Tá. Mas não vai me atacar mais. Venha. Venha me atacar, cara. Venha me atacar. Venha me atacar, cara. Cara, eu tô perdendo feio, velho. E eu não tô entendendo o porquê, cara. Eu tô fazendo os itens perfeitos. Eu fiz... É engraçado essa vida, velho. Eu fiz todos os itens perfeitos, tá ligado? Eu não tive nenhum problema, cara. Nas outras partidas que eu tive de Aatrox, tá ligado? Toma na sua cara, seu imbecil. Veio me matar, tentou me daivar, velho. Tentou me daivar, né, mano? Babaquinha, infeliz, ó. Morra, cara. Vai morrer, velho. Morreu. Morreu, cara. Morreu. Morreu. Você é um bosta, velho. Você é um bosta. Boa, galera. Boa, boa. Matamos aí o Aatrox. 1 barra 1. Ele também tá 1 barra 1. E agora... Eu posso... Finalizar aqui alguns itens. Vou comprar um Zephyr aqui. Comprar outra espada. E pronto, galera. Pronto. Vamos fazer aqui um teleporte básico. Nossa, galera. Agora sim, tá ligado? Agora sim, velho. Ele acha que ele manja, né? Vem, vem, galera. Vem. Opa, errou. Opa, errou. Errou os dois, cara. Errou tudo, errou tudo, velho. Errou. Fique, fique, Trinda. Fica aí. Fica, Trinda. Rouba todo o farm dele, velho. Roube, 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 roube. Errou de novo. Roube, roube. Roube todo o farm, cara. Ficaria muito feliz. Se você roubasse todo o farm. Ó, ó. Vai morrer, velho. Tá morrendo. Eu também vou morrer. Os caras têm medo, tá ligado? Do, desse carinha aqui, velho. Os caras estão com medo gigantesco, tá ligado? Errou de novo, cara. Ele tá errando, tá errando, mano. Só respeita, meu. Me respeita, cara. Me respeita, velho. Ai, caraca. Me respeita nessa jossa, velho. Me respeita nessa merda. Você tá errando, tem moral, velho. Nossa. E a saúde do Israel aí, velho. Já eliminei um. Sou zica demais, cara. Na hora que eu sei pra matar, velho, eu mato. Na hora que é pra matar, eu mato, velho. Não tem essa, não, cara. Não tem essa, não. É na hora, velho. É express, tá ligado? Não tem esse papo, não, mano. Não tem esse papo, não. Ai, velho. Acabou, velho. Acabou. Torre aí, ó. Do top. Finalizada, cara. Já era. Já era, velho. Vocês estão achando o quê, cara? A troca, mano. Respeita. Deixa eu colocar aqui, ó. Respeita, velho. Respeita. Respeita essa merda, mano. Respeita essa merda. Agora vamos aqui pro mid, porque o mid tá sofrendo um pouco aí. E muito mais. Então, a gente vai ajudar aqui um pouco o mid aí. Vamos ser humilde, né? Vamos ser humilde. Olha o trocadalho aí. Trocadilho. Básico. Para o momento. Vocês estão ligados, né, mano? Chegou a troca isso aqui, mano. Já era, velho. Chegou a troca é GG, cara. Chegou a troca é GG, velho. Chegou a troca é GG. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. Já começou, já começou. Ó, ó, ó. Vocês estão ligados no moço, né, mano? Já errou tudo. Caraca, eles vão me puxar, velho. Vem em mim também. Vai, vai, vai. Vem, 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 vem. Aê, velho. Falou, galera. Eu vou morrer. Mas eu morri com honra, cara. Morri com honra. Morri na fé. Enfim, galera. 2 barra 2 agora, né? Eu morri pro atrox. Também tá 2 barra 2. Certo? Eu tô com maior farm. Ele tá com mais assistes. Mas, enfim, galera. Assim que segue a vida, né? Olha meu top ali. Tá se ferrando também. O top tá caindo, velho. O top tá caindo. O top tá caindo. Boa. Parou de cair, meu top. E agora vamos pro mid. Porque o mid precisa mais de ajuda do que o top, né? E é isso aí. Vamos lá. Bom, vamos ver os itens aqui do atrox. O atrox joga bem, cara. Esse atrox joga bem. Mas eu acho que ele tá fazendo os itens, sei lá, nada a ver. Não sei. Não sei se eu estou enganado, né? Talvez eu esteja. Talvez não. Depende do momento e da hora certa, né? Beleza. Vocês viram aí. Acabamos com essa merda de Morganinha aí, básica. Estão ligados, né, mas... Estão ligados que o bagulho é louco. Avançando aqui com o Israel. Os caras não estão deixando farmar também, né? Caraca, mano. Que raiva. Ai, 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 valeu, Morgana. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Caraca, mano. Tá tenso. Esse... Atrox tá complicado, cara. Tá complicado. Tá complicado esse Atrox. Esse Atrox inimigo, né? Mas, tudo bem, né? Todo mundo tá errando aí. Os caras, os combos e tal. E esse... E esses combos maroto aí? Tá tudo estranho. Tá tudo estranho nessa partida. Tudo estranho, tá tudo estranho. Mas, enfim. Eles estão avançando. A gente tá recuando. A gente não pode deixar isso acontecer, não, velho. A gente não pode deixar isso acontecer. Eu tô meio... Quieto. Porque eu tô concentrado. Tá? Tô meio quieto porque eu tô concentrado. Eu quero fazer um triple kill nessa jossa, velho. Nessa jossa. Fazer um triple kill é o que eu quero, tá ligado? Nesse momento, assim, tá ligado? Ó, ó, ó. Nossa, já era, velho. GG, velho. GG. Ai, meu Deus. Ele vai matar a Morgana. Matou a Morgana. Ficou lento. Deu flash louco. Matou, matou. Matou, velho. Matou. Já era, cara. Já era. Já era. Já era, velho. Peguei o blue e o red. Tamo. Firme e forte. Já são 33 minutos de gameplay. 3 barra 2. Tá complicado essa partida. Vocês estão percebendo que tá complicado, que tá difícil de aguentar esses jogadores mais experientes aí. Certo. Mas vamos lá, galera. Mas vamos lá, galera. Com toda a força dele, de um alce. Certo. Vamos lá. Formado aqui de boa, formado aqui de boa. Não tá... Deixa eu ver aqui. A Morgana, ela tá zero. A Morgana tá... Tá morrendo muito. Tá morrendo feio, na verdade. O que eu tenho que me preocupar é o Atrox. Ele tá 4, né? Tá 4 kills consecutivas. Isso é meio triste. Pra gente, é meio triste. Não vão levar essa torre, cara. Não vão, velho. Não vão. Quer dizer, levaram já, né? Levaram a torre. A merda dessa torre foi levada. Nossa, velho. Nossa, mano. Agora eu detonei, velho. Nossa, cara. 5 barra 2, velho. Vocês acham o quê, cara? Vocês estão achando o quê, tá ligado? Vocês estão achando que vocês são quem? É isso que eu quero saber, mano. É isso que eu quero entender, entendeu? Vocês estão achando que vocês são quem nessa jossa, velho? Vocês estão achando que vocês são quem, velho? Respeita, velho. Respeita o moço, velho. Respeita o moço. Patente alta, bigode grosso, velho. Ai, caraca, velho. Os caras não respeitam e dá nisso, cara. É isso que eu falo, mano. É isso que eu tô falando, entendeu, mano? Os caras não respeitam, velho. E aí? Nossa, cara. Mas, enfim. Olha, o cara fez uma hidra. Hidra é um pouco horrível para a Aatrox. É um item de top, né? É um item de top. Mas eu não considero a hidra um item bom de Aatrox. É bem interessante fazer resistência mágica. Eu vou fazer um semblante espiritual. Vamos mostrar aqui para vocês. O semblante espiritual aqui, ó. Ele é bem caro. Então, exige muito farm. Exige muito farm. E é isso que eu tô procurando, né? Olha ali. Olha ali. Olha aí. A TF tá acontecendo. Enquanto isso, eu vou tentar levar o top, cara. Enquanto isso, eu vou tentar levar o top, mano. Ah, não dá kill para o Aatrox, não, mano. Dá kill para o Aatrox. Vocês são loucos, velho. Nossa, já era. GG, velho. Pensei que vocês iam conseguir matar o Aatrox, na verdade. Beleza. Levei aí um pouco do top. E agora eu vou mid aqui. Não, velho. Vocês estão fazendo merda, cara. Vocês estão fazendo muita merda, cara. Vocês fizeram uma TF sem o top. Fizeram uma TF sem muita ajuda. É complicado fazer uma TF sem ajuda. Vamos defender essa merda dessa torre. Por favor, vem ajudar. Certo? Vamos lá. Acho melhor eu não avançar, né, cara? Acho melhor eu não avançar. Sei lá. Sei lá também, né? Sei lá também. Vou saber o que eu vou ter que fazer e tal. Mas, enfim. Vamos levar essa merda Desse mid aqui, ó. Quase que levamos O Blitzcrank. Quase que levamos o Blitzcrank. Certo? Quase mesmo, mano. Faltou muito pouco Pra gente não Não Matar o Blitzcrank. Mas muito pouco A gente vai morrer aqui Mas tudo bem Caraca, a gente não morreu, velho. Isso é a dádiva dos ninjas Caraca, velho. Olha o Ekarim Olha o Ekarim Olha o Atrox Olha o Atrox Bem bonitinho Bem bonitinho Ele levou Um carinha Vai morrer Vai morrer Eles te saudam Eles te saudam E se vão E se vão Vai morrer de novo Vai morrer de novo Vai morrer Vai morrer Double Kill Double Kill Pro Atrox Pro Atrox Triple Kill Triple Kill Tô falando Vou fazer Triple Kill E o Ace E o Ace Eu fiz tudo Só faltou pouquinho Pra fazer Quadra Kill Vamos Dar um teleporte Aqui na torre, galera Fizemos aí um Triple Kill Nem gritei muito, galera Por quê? Porque é o seguinte Quando eu grito O gravador O Fraps Mais conhecido como Fraps Ele buga Sério Ele buga Ele trava Ele fica louco Então é melhor Eu não gritar Entendeu? Pra Pra não bugar o Fraps Porque agora Eu tô fazendo uma partida Magnífica, cara Eu tô 9 barra 2 Barra 5 Com 166 De farm Tá tipo Muito bom Meu farm Eu tô fazendo os itens perfeitos Tá tudo perfeito, cara Então eu não vou gritar Pra dar lag Pra errar na gravação Quero deixar Tudo perfeitinho Para uma gameplay De Deus Mas enfim Levamos aí Mais uma torre O Blitzcrank Tá subindo Blitzcrank Tá subindo Vai morrer Vai morrer Ele se saúda Ele se saúda Vai morrer Vai morrer Vai morrer Todo mundo vai morrer Nessa merda Cara Porque O Atrox Tá chegando O rei do camarote O Zika Do top O top Do Zika É isso aí Cara A Atrox Tá chegando Todo mundo Todo mundo recuou Por que Por que Por que Por que O Atrox Vai golear Caiu na rede Ego E E Vamos lá Vamos lá Golear Nossa Escapada Feio Ali Do Do Atrox E agora Galera É só Diversão Aqui Diversão Com O Atrox Baruto Agora vamos Levar Mid Aqui Porque sim Vamos levar Mid Aqui Tô com muito Farm Cara Meu Deus do céu Acho que Tu morreu Acho que Tu morreu Tu morreu Bleach Scrank A toy Vai cair Também Quer dizer O inibidor Né Galera Inibidor Vai cair Aqui Tudo tá caindo No time inimigo Já era Já era Já era Já era Cara Nossa Eu fiz um pulo Ali Feio Épico Tá ligado Muito Feio Que eu fiz Ali Vamos voltar Base Aqui Galera Vamos voltar Base Vamos voltar Basinha Beleza E agora O que que eu vou fazer Vou fazer Uma sedenta Por sangue E um semblante Espiritual Que é muito Bom Pra troques Que é resistência Mágica Olha o que ele dá 400 de vida Resistência Mágica Regeneração De vida Redução Do tempo De recarga E aí Depois a gente Faz o que A gente Faz Um Mais Um Itens Marotos Pra já Completar O O O O Nossa Nossa Build Né A gente Fechar Nossa Build Aí Ficar Com Build Fechada Certo Mas Vamos Vamos lá Galera Vamos Terminar Aqui Com Essa Partida Partida GG Já Acabou GG Ó É Impossível Escapar Do Pequeno Atrox O O Master Of De Jogadores O Mestre Jogador Ninja Das Artes Marciais Místicas Né Olha Que que eu Faço Cara É tipo Kill na Hora Entendeu É Kill Underhead Tá ligado Não Tem O que Fazer Com O Atrox Atrox Maroto Aqui Recupera A vida Recupera A vida Ai Meu Deus Ai Meu Deus Ele Vai Morrer Ele Também Ele Também Vai Morrer Esse Atrox Marotão Acha Que É Bom Mas Na Verdade Não É Ele É Muito Noob É Muito Ruim Ele Vai Morrer Porque Eu Sou Legal Eu Sou Lendário Muito Bacana Eu Sou O Melhor Jogador De Todos Ai Meu Deus Nossa Caraca Velho Meu Deus Do Céu Bom Pessoal Tô Brincando Aí Eu Não Sou O Melhor Jogador De Todos Agora Falando Sério Né Eu Tô Jogando Bem Mas É Porque Eu Tô Jogando Com Personagem Que Eu Sempre Joguei Né Eu Treinei Muito Pra Chegar Até Onde Eu Tô Com Aatrox E tal Mas Cara Eu Sou Noob Pra Caramba Tem Muita Gente Que Me Detona De Aatrox Meus Amigos Se Se A A A Se A S A Eu Então Eu Sou Muito Ruim Cara Eu Sou Muito Ruim É É Bem Engraçado Falar Isso Que Eu Sou Bom E Tals Eu Sou Um Noob De Carteirinha Básica Assim Então É Só Pra Vocês Entenderem Que Eu Tô Zoando E Tals Que é só Uma brincadeira aí Brincadeiras à parte, né Mas enfim, galera A gente vai detonar aqui a GG, velho GG, GG, easy Tem que ser easy ainda, por cima Porque o bagulho é louco, né O bagulho é louco E a vida é dura, assim Ó, o Tei O Tei, agora é só destruir O Inibidor Porque já era, galera Quando eu falo já era, ó Ó o que eu tô falando, galera Olha o que eu tô falando, vocês viram, né Vocês viram que quando eu falo É verdade, cara Quando eu falo é fucking Verdade, cara Nossa, cara, quase GG GG, galera Então é isso aí, galera Vitória aí pra gente, galera Nós fizemos aí um Glorioso 10 barra 2 Um 11 barra 2 Aí, galera Então é isso aí Muito obrigado por assistir esse vídeo Mais um vídeo aí Finalizado Vitória aí pra gente Muito obrigado por assistir Até a próxima Assim, né, galera Agora a gente pode Começar aqui Tem que achar aqui Tem que achar aqui a caverna Achei Tá Primeiro zumbi já tá vindo, cara Pode vir Ali não tem nada Sai, zumbi Sai Bye Tchau 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 Obrigado.